O que que nosso coiço zero zero nation versus looking for org a zero zero nation vem de Malbis Léo Sobrio trai VSM ele com dizim bora matico eeeem brasil ó smokzinha cat hmm a poc Stirling, né? Que beleza Calma já descemos vai plantar passou para plantar beleza tem um zuado é trai E Coldzera, ó, ó, try Coldzera. Se tentar comer o menino try, ele vai dar na cara. Não deu, é Coldzera X4. Valeu, 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 valeu. E a Looking for Org vem de Razer. Fala, galera, beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças a força de vocês liberaram mais um dó pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. O cara era tão bom, o Spawn, mas tão bom, que até o irmão dele fazia highlight. O irmão do Spawn não era o Megaton? Ué. É, era o Spawn e aí tinha o Megaton. Então eu falei errado. Beleza, beleza, VCM. Era o Megaton. Com M maiúsculo e N maiúsculo também. Igual o Spawn. Não. Beleza, o Malbus levou o Savage lá, a C4 é deles, ó. Ó, o Sterling já... Esse menino é bom, cara. Deixou aí, nossa. 9 de HP, levou a C4. Tomou a... Hum, e aí? Ele vai cobrar, não vai, saiu fora. Nossa, se bobe... Hum, vai rolar aqui ou aí, ó. Ó, toma. Ó, curioso. Avança, pangaré. Ó. Beleza. Cala. O... Isso é... Hum... Haz... Hazer. 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 Toma. 5 a 10. Pelo menos o primeiro time, eu não sei uma pouca, mas o primeiro time que eu vi fazer ela desse jeitinho foi a Phase, velho. A gente chamava de Phase. Não é? Olha aí. Então, é impossível dizer que o Coldzera não trouxe isso daí, ó. Embaixo. O que é isso, Trai? Meu Deus. O que é isso? Calma. Opa. Ele é bom. O que é isso, mano? Esse moleque é muito bom. Ele é bom. Ele é bom. É o artista. Olha aí. Ele tem que respeitar o artista, velho. É isso, velho. 5 a 3. Esse tipo de round aí, ó. É o round que, velho, que nós veio assistir. Tá lá, ó. 5 a 3. 3 de terra. Os caras ainda têm dinheiro, mas não têm dinheiro pra todo mundo. Talvez eles façam essa compra aí de uma M4 no Apoque, que tinha muita grana. Ó. Mano, rápido, hein? Ó. O de baixo ele deu uma vacilada, né? Inimigo do HS, mas tá lá. 5 a 3. Se o de baixo chega dando HS ali, era hippie, velho. Ficou bom pra gente agora, hein? Ficou. Ficou. É não perder arma, ter economia de TR, farmar agora um pouquinho. Vambora. Não, big round do try aqui, né? Rode importante pra economia, cara. Que é louco. Isso é louco, velho. Tem de coisinha aí do Savage. Léo. Consegue a troca. Calma. Avisou. Try acerta. Tomou HS. Mas saiu com a vida. Tá aí. Consegue escapar ainda. 3x3. Vai ter que sair mais um pouco. Tá esperando. Tá aí chamando atenção. Vai reposicionar. Essa era a troca. Essa era a kill do round. Mas pode vir a do Cold. Não. Aí é só o try. Se pá, guardou, velho. Eu queria ver o try guardar esse round, por exemplo. 48 segundos nós tem tempo. Isso daí é legal mesmo, velho. E a gente pedia isso, né? Lembra que a gente falava? Pô, mano. Por que que não tem um cara pra olhar o outro bombe? Trazer essa opção, né, velho? Você até citava, né? Um BT, né? Por que não tem um cara... Lembra que você falava muito isso. Ó, ó o Léo. Ó o Léo. Ó o Léo. Jogou um pouquinho aí. Podia ter pego essa kill. Acabou não pegando. 3x3. Malbis. Aí, bobeou. Calma, calma. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu tenho que ganhar. Calma que vai ser me conduzera. É a dupla, ó. Hum, é só o Cold. Tá aí um round bom pra ele trazer pra nós, hein? Tá aí um round bom. Nossa. E o cameraman, hein? Ousado, né? Esse ângulo ficou gostosinho. Achei que ia pegar. Que isso, cara. Sete vai virar oito. Oito a cinco. Você vê, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. Ó o VSM de USP. Fica calmo. Ó, é ali fora. É aí, ó. Esse é o confronto, ó. Quem vai ver quem? Ó, calma. Nossa, cara. Mesmo quando erra. Calma. Beleza. 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 5x2. 5x2. Já sabe onde tá um. Toma aí o HS. Malbis. Léo. É só o Savage. Ei. Beleza, hein, guys. Beleza. Tá aí, hein. Eu vou falar uma coisa. Tá aí. Não tem... Caralho, o cara mandou a P90, bicho. Porra, tá na Disney, hein, uma poca. Tá na Disney, bicho. Graças a Deus. Porra. Ô, meu Deus. 2x2. O cara ficou com 4 de beleza. 2x1 é o Cold. Já escutou. O Sterling passou. Tá de galhar. Ah, para a infelicidade do menino Sterling. É ele contra o VSM, o Coldzera. Essa dupla aí é 2x1. Aí é o R9 e R10. Olha lá. Olha lá. Já não indo. Tá aí, ó. Olha o sorrisinho. Olha aí. Olha o sorrisinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 10x7, velho. 10x7. Tá aí. Isso ali vai ser no 50x50. 5x4. Ó. Malbis A7. Tá cheio de... De... Hum... Malbis cai. O cameraman tá cheio de botar, né? No meio da trocação, num zângulo, né? Tá achando que é cinema o cameraman, velho. Ó. Hum... Aí, ó. É um ângulo interessante pro Malbis... Pro... Pro Tri, velho. Um ângulo interessante. Ó. Aí, beleza. 4x2. VSM ali também já machucou bastante o Savage, ó. Essa... Não perder arma agora, tá? Cara, essa... Essa rampa do VSM ali tá muito boa, né, velho? Ontem a gente viu ele... Nossa. Aí faltou a noção. 10x8. Eu tô falando. Tô falando. E nós perdemos o round, velho. De algum jeito. Que sei lá o quê. Mas vambora, velho. 4x5. Caiu o Tri. É um round ali. Um... 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 Um big round, né, Pocão? Não dá pra... É... Com certeza, cara. Hum... Hum... Calma. Beleza. Calma. Cold matou um. Só que o VSM caiu. O Léo tá com dois enfileirados. Tá capa. Ó. Tem que abrir. Tem que abrir. Beleza. Beleza. 2x2. 2x2, garotinho. Calma. 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 É trocação, velho. Calma. Meu... Ó que smoke avançada boa pro Léo. Né, ele conseguiu ali... Vai ter um espaço. O cara não sabe se ele tá dentro da smoke. Se não tá. Vai plantar a C4 ali, que não vai. A C4 tá com o Stelli. Então, é 2x2. Ó, ele ainda não sabe se tem um cara dentro desse smoke, né? Agora o smoke foi embora, agora ele sabe. Malbis e Léo. É a entradinha A. Entradinha A. Começou as flashs. Já começa aí, ó. A execução. Caiu o leak. Tá do lado do duto Malbis. Vai entrando aí. Caiu o try. Caiu também o Malbis. O Léo matou o Hazard. Tá aí, ó. Hum... Calma. Ó, vai... Nossa, o Stelli, velho. Aí o Stelli botou uma pressão em cima do Léo, velho. O Léo aceitou. 2x3. O SM no catch. Vai tomar HE. Ó. O Cold... Nossa, ele não vai olhar. O Cold... Mas o Cold não vai olhar aí. Aí o cara vai... Ó, dê grátis. Dê grátis. Dê grátis, velho. Nossa senhora. Rapaz... Aqui acabou. Vai ter D2, viu? Mas mostrou aí em alguns rounds aí que vai precisar de uma certa experiência em alguns momentos. A gente teve alguns erros aí nesses momentos importantes que doeu um pouco, velho. Olha, já foi, velho. Aqui, não tem o que fazer. Os caras cresceram no jogo. Tem... Cara, o CS, né? Hoje, se você não tiver um dia muito bom e conseguir fazer algo, né? Surreal num half, o CS, ele acaba sendo ainda decidido muito nessas situações chave, né? E aí é um round aqui que você dá um vacilo, uma oportunidade que você perde e vai embora, velho. Seu jogo, ele vai embora, velho. Por isso que fundamento, ele é tão importante, velho. 16x10. 16x10. É duro, velho. E uma Dust2, correto? Agora inferno e Dust2. Isso. Começa a entradinha. Caiu o VSM. Caiu o Malbis. Hum, caiu o Cold. Cold matou um. É 2x4. Ah, é deles. AC4 vai ser plantada. Todo drama. Já começamos uma Dust... Uma inferninha aqui. Um pouquinho dramática, velho. Dá pra ir? 2x4? Ou guardou? Acho que é guardar esse colete aí e guardar esse smoke. É, guardou. Cara, aqui é manter a calma, velho. Guardou. Tamo tranquilo. E vambora, velho. Cara, aqui... Aqui dá pra... Pra gente ter essa tranquilidade aí? Que... Que tamo suave ainda? Dá, Gal, dá. A gente tem que mandar um bom CT aí. Que esse time é o pique deles. Calma. Calma lá, velho. Calma lá. Toma. Calma. Apoque. Toma, você também. Aí, ó. Moscanda. É essa Eagle que a gente quer ver e essa recuada, velho. Hum, recuando. Ele foi mais. Beleza, o Coldzera ainda conseguiu a trade. Beleza. Tamo no jogo, hein? Aqui tamo no jogo, hein? Aqui tamo no jogo. Foi aparecer. Ele ia aparecer junto. É, ó. 4x1. A C4 é nossa, né? Aí é não jogar. Fechadinho. Tá aí, ó. O VSM tá bem. Temos três ali, ó. Pra ficar sossegado. Nossa. Tá, tranquilo. Calma. Não desespera. Não desespera. Ó. Bracinho. Bracinho. Ele viu. Ele viu esse da tripla. Ó. Hum. Beleza. Tá com 19 de HP. Tá tranquilo, ó. Ó. O VSM já fechou aqui as costas. Vai pegar, ó. Vai de faca. Faca na mão. Isso. Pra ir mais rápido, ó. Aí. Tá aí. Beleza, mãe. Tem arma aqui, Cold? Pô. Você tem a MB meia-noite pra terminar as duas da manhã. Aí tem que emendar até as cinco. E amanhã, quarta-feira, tem KZ, né? Amanhã tem KZ. Então, velho. Pô. Beleza, Cold. Beleza. A Inferno do Cold Zero, eu acho que é um dos melhores mapas dele, velho. É igual você, Gal. Você e a sua Inferno, ela é muito boa, cara. Eu gosto de te zoar. Eu gosto de... É. Tirando que você ainda tinha o plus que você fazia solo os bombes. Obrigado. Obrigado. Aí, ó. Tá vendo? Não dá pra ter tudo também. Tem que ter calma com o menino, né, Pocão? Tem que ter calma, cara. 4x2. Ó. Ó. Hum. Cara, ó a movimentação. Enjoada. Aí, ó. Ó lá. Ué, ele voltou. Ele já tinha passado. Ele voltou. Esse cara aí, ó. Teve a chance, velho. Teve a chance. Não planta mais. Ou planta. Caramba, os caras é... Mano, eles estão treinando na Europa, né, ó. Ué, não tá... Deixou? Ué. Tá beleza. 4x2, porra. Tá bom. Nessa prova de fogo, e buscar essa evolução, do que você ir tranquilo e no meio daqui a seis meses de time, você enfrentar uma dessa daí, ó. Aí a bala, entendeu? É melhor já começar com essa barra lá em cima, talvez. Eu não sei. Beleza, Cold. Beleza, Cold. Recua. Recua. Ele sabe, ó. Ele sabe, ó. Beleza. Ó como ele sabe. Ele sabe, cara. É essa XP aí que a rapaziada precisa pegar, velho. Tá esperando o pé. Bomba plantada. 2x3. Beleza. Ficou uma flash. Aí. Ó. Já pegou a informação. Tá no Stelling. Calma. Beleza, atrás. Vamos. Que beleza, velho. Beleza, hein, Cold. Tá, anti-flash, o try. O Malbis tá só de olho. Cold anti-flash também. Entrou o primeiro, o segundo. Ó o Cold. Matou dois, valoriza, ó. Ó, ó. Tentou. Beleza. 4x2. Entrou o Apoc no tapete. Acertou o tiro no VSE, meu Stelling. Bom AW, Stelling. O Apoc também, cara. O Apoc é um excelente jogador, cara. Ó. Ó. Não. Obrigado. Não. Não. 4x2. Aí. Beleza, VSM. Calma. 1x2. C4 tá lá no meio. A gente tem que se juntar. O VSM e o Leo tem que dar a mão aí. Não é o que eles fazem. O Leo tá só de olho ali na passagem do meio. Pra... Ó. Ó. Tá só de olho. Pegou a informação. Já avisou o VSM. O VSM tá girando pelo tapete. O Apoc, ele vai fazer a leitura e B? Não vai? Foi A. Vai cair direto no colo do VSM, ó. 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 Aí. Hum. Beleza. Pega a tápia. Pra aí. 5x4. Um minuto. É agora, velho. Esse round aqui pode significar... A única chance de nós fazer o 8 é fazendo isso aqui. Cai. O leak vai trazendo de um lado, trazendo o outro. O Apoc, ele vai saindo do tapete na maior calminha. A gente não tem ninguém olhando o tapete, cara. Ó. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Essa era a jogada, né? Essa era a jogada. Ó. E se a gente não avançar agora nesse cara, velho? Toma. Avança e pega. Mata e pega a sua tápia. Vem, vai brigar. Olha, flechizinho. Mata primeiro. Agora vai pro pau. Deixou o Hazen com 26. Deixou... Foi com tudo. Com calma aí, Léo. Com calma aí, Léo. Não, Léo. Aí cortar esse... Aí... Vamos ganhar esse round. Beleza, Malbis. Mas é aí, né, velho? É aí, velho. É aí que a gente, né... Eu não sei se teve uma flecha pro Léo fazer aquilo, velho. Mas, pô. Beleza. 8x7. Foi, né? 8x7. 4A. 4A. Beleza. Foi ótimo. Ótimo. Matou o que tava com 2 e morreu, ó. Saindo do tapete. Explosão do tapete. Começa a queimar. É aquela tática que a gente tomou ontem, não foi? O DJ, não. O DJ, né? Foi a tática do DJ. O Brasil tomou essa tática aí, velho. O MIBR tomou essa tática, não foi? Exato, Gal. Foi. Aí. Ah, é nosso. C4 plantada. Beleza. Vamos, vamos, vamos. 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 Vitality, é, gente. É o homem, pô. Três kills dele. Tá aí. Beleza. O VSM tá dando aquela olhada com o Couticeira. Os dois estão ali, ó. Só de boa. Vem Flash. Beleza. Pegamos aqui o que precisava. Aí. Né? Ó. Já pegamos a informação. Não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. O Raz colaborou. Desesperou. Desesperou o Sterling. Sterling desesperou porque... Estava vindo da base. Ele desesperou que ia ser sendo inchado. Ai. Vamos matar o Trai. Beleza. Um andorinha só não faz verão, não. E agora é eco, pô. É 11 e 7. Gosto daquele quadro ali naquele paninho que chega e fica com... Vazou. Deu aquele... Ai. Beleza. Acabou uma smokezinha. Eu aceito esse 3x4, C4 plantada. Ó. Ó. Passamos pro bombe. Vai plantar. Beleza. Beleza. Hum. Olha essa Molotov girando, né? A gente não tem smoke mesmo. Não tá ruim, não. Não tá ruim, não, Apocão. 3x4, a bomba plantada, ó. Ó. Tá aqui o que faz, ó. 1, 2, 3 e já. Ó. Beleza. 3x3, bomba plantada. Molotov. Essa Molotov não pega. Pega no cold. Pode ficar tranquilo, ó. O try acha o Apoc. Hum. Sterling. O VSM já sabe que ele... Ó. Ó. Cold. Beleza. Kill de segurança. Tira a cara. Tira a cara. Tá aí. 1 round em 2, Apocão. 1 round. Hey. Vamos, 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 zero, zero. Porra, vamos. Vai xizinha. Estelio. Cego, não cego. Ó. Cego. Hum. Ele foi explotado. Caiu o primeiro, o segundo. Hum. Round duro. Beleza, try. Beleza. 3x4. Pega mais essa aqui, o... Beleza. Boa. 3x3. Ficou uma situação de um jogador no bombe A, um na base ali e um na B. Então, qualquer trade que vier aí por parte aí do 00Nation resolve o round, velho. Já sabe, né? Tem esse cara, smokeou agora. O Cold e o Try vão trabalhar esse meio, né? Acabou de rolar esse smoke do tapete. O Cold vem... Passou, passou, passou. Passou, passou. Passou, passou. Passou, passou, passou. Passou, tranquilo. Ah, é nosso. C4 plantado, 3x3. Malbis, não joga não, Malbis. Não joga não, Malbis. Caramba. Ó. Isso. Beleza, try. Gostei disso. Fica fechadinho. O Cold vai levar o dele. Ó. Fica fechadinho. Molotov no Cold. Cold vai ter que se mexer aí. Vai queimar, Cold. Vai queimar, Cold. Eles já sabem onde estão os dois. Try. Try. Beleza, try. Porra. Que isso? Isso. Isso é 0-0 mesmo. Porra. Que isso, velho. Porra. É o Pelé, velho. Que beleza, hein, try. Que beleza. O Apoc, ele vai se mexendo. Beleza, Malbis. O Stelli mata o segundo. Tá tomando o Molotov de um lado. Ele fica sem poder ir pra tripla. A rapaziada sabe. Ele mata mais um. Vai queimando. Queimou. Ele... É melhor morrer do que perder a vida, garotinho. Exato. E agora tá ruim não, viu? O Léo e o try. Uma plantada, Léo e try. O Léo fica ali, ó, posicionado pro caixão. É uma boa posição no sentido que os caras não tem flash, né? Quando você sabe que ali tá um eco, alguma coisa nesse sentido, ó, sem flash aí é muito difícil. Olha aí, Léo. 2x2. Beleza, try. Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Aqui... Eles estão na roda no bailão da 0-0. Tá aí, ó. Tá aí, aqui. Aqui acabou. Que beleza, velho. Que beleza. Que beleza. Ó, ó o balé. Ó o balé. 15x8. Tem flash. É uma smoke. Cai agora o VSM. Uma flash que eles têm, ó. Cai o Razer na base. Vai cair mais um. 2. O Léo matou o Malvis. Que que é isso, rapaziada? 2x2. Mocou a bomba. Vai direto. Não vai direto. Mata ele. Mata ele. Mata ele, Zelão. Mata ele, Zelão. Mano, eu tenho que ganhar. Ai, meu Deus. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Bora, 1 minuto e 38. Beleza. Já sabe que tem mais dois ali. Já sabe que tem mais dois. Marca eles. Marca eles. Ai, o Trai consegue mais uma aqui. O que é isso, o Trai? Ai, com o Molotov na mão. Não, o Coldzera entrou com o Molotov na mão. 2x2. Malbis e VSM. Savage e Apoc. O Apoc tá avançando aí. VSM. Tá tudo na mão do Apoc. Tá tudo na mão do Apoc. Tá. Pica junto. Pica junto. Pica junto. Beleza. Toma. Toma aí. 2x2, meu pai. Ó. Ninja. Ó, ó lá. Tá vendo? Acabou essa época aí, garotinho. Tomou. Tomou, beleza. 2 kills, 5x3. É aproveitar, capitalizar. Não tem nada melhor que começar um terceiro. Esse Apoc, ele é muito ligeiro, né, cara? Ele tá sempre atrás do breche, né? Ele quer sempre uma brecha ali, alguma coisa, velho. Não, todo gordo barbudo joga muito e é maroto, velho. Isso é uma coisa que não dá pra fugir, velho. Já sabemos aí que vai pinar, hein? Já, ó lá. Lá vem o Apoc. Já sabemos. O cold zero é ligeiro, velho. O cold zero é ligeiro. Vai... Hum... E essa... Essa... Pô, aí... Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Beleza. 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 Ó lá. Lá vem o BT. Lá vem o BT, ó. 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 Igualzinho o BT. Igualzinho. Lá vem o BT. Tá aí, tu tá vendo? Você não sabe o que, cara. Ué, você falou. Mas você... Calma, calma. Tem jogo. Calma aí, pô. 2x2? Que isso? Léo. Ó, já beleza. Já melou. Já melou, ó. Já melou. Já melou. Já melou. Já melou. Hum, tá sem bala. Ele tá sem bala. Já melou. Já melou. Já melou. 1x0. Tamo aí, velho. Que horas, velho. Espero que as 11. Mato o primeiro raster. Menina é difícil, cara. Mato o segundo. Ai. Cai aí o coldseira também. Beleza. Trai. Beleza. Ó. 2x3 com a B. Nossa. C4 plantada. Eu gosto. Eu gosto da situação. VSM tá no meio. Ele vai ter que pegar essa passagem. Deixa nele, cameraman. Isso. Ó. Ele, ó. Fez aí a do lurkerzinho paciente, ó. Aquilo que a gente falou ontem. Desse cara do meio, ó. Que joga atrasado, ó. Ó que beleza, ó. E aí recuiva escuro. Isso. Ó lá. Ó lá. Os caras vão ter que comer B. Ó. Comer o B. Trai. Tudo nosso. Tudo nosso. Ele não sabe se é escuro. Ó lá. Ai. Aí não é nosso, não. Aí não é nosso, não. 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 Valeu, valeu. Valeu. Bom round, bom round. C4, 2,30 segundos. Vai girando. Cai o primeiro. É só agora um jogador no bombe B. É o Razer. Vai passando, ó. Já é levado. Lick mata o Malbis. Mas a B é nossa. A trocação é feita. C4 tá no meio. 20 segundos. Desesperou. Desesperou. 2x2. 2x2. Mata ele. Beleza. Beleza. Que isso, velho. Tem que ajudar, Léo. Meu Deus. Ele quase... Não, Léo. 8? Caramba. Esse moleque é bom, cara. Esse Razer aí. Olha aí, velho. De novo. Mais uma triple kill dele. São vários rounds armados que ele deita três bonecos, velho. Vários. Aí é aceitar esse round, né? Não tem o que fazer. A C4 é deles. A gente tá ali 10 segundos. Aqui não tem problema, velho. Valeu, né? Valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Tem smoke adiantado. Malbis vai passar por ela, provavelmente. O try também passou, ó. Vem speed boost. Cai o primeiro. O outro já se joga pra base. Coldzera passou. Cai o segundo. Beleza, Coldzera. Ah, é nosso. O C4 vai chegando aí pro plant ou não? A C4 ficou. A C4 ficou. A C4 é deles. 4x2, eles vão brigar. Eles vão pro pau. Eles vão pro pau. Mato primeiro. Beleza. Vai tomando as flashs. Vai olhando de novo. Ó. Já cai aí o Razer. O Stellan devolve. É 4x4. Vai querer um pouco mais. Quem tava ali, né? Era a passagem da bomba. O Apoc cai. Cai também o VSM. 3x3. Temos que passar 30 segundos. Ainda tem um tempo, né? Pra plantar essa C4, ó. Ai. Ninguém... Beleza. O Léo apareceu por baixo. Já falou. É B. É B. E aí adulto. O Savage tá sozinho, ó. Todo o drama do Jovem Savage, ó. Movimenta, hein? Atira. Movimenta. Sobe e abaixa, ó. Não tem o que fazer, não. O cara não tem a HE, ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Ó. Só beitando. Só beitando. Só beitando. Só beitando. Tá aí. Que beleza. 10x5, hein? Que isso. Tá aí, ó. O Léo, ele manda muito bem, né? Se consegue alguma coisa. Ó. Ó. Toma. Ai, calma. Calma, Mal... Beleza, Malbis. Valeu, valeu. Code. Valoriza, Code. Boa. Você nem fala, velho. Não, ele... Tá lá. Vamos. 11x5. 11x5. Que beleza, velho. Que beleza. Rasga, Léo. Ó lá. Beleza. Beleza, Malbis. Calma que tem jogo. Calma que tem jogo. 3x4. Ó. Beitou, hein? Ó o Code. Beleza. Beleza. Calma. 3x2. Agora deu... Agora deu bigode aí, Trai. Deixa o fundo pra eles. 2x3. O VSM tá aí. Lagou certo no mínimo. No mínimo. E aí sobra um x1 com o Trai. No mínimo. Se sobrar, viu? Se ele não... Ó a câmera. Ó, ó. Um. Dois. Aí. Aí. Lidos. Lido. Lido. Tá aí. 1x1. Ainda deixou meio, né? Deixou meio otinha pro Trai. O Pelé. O Pelé não perde, ó. Vem. Vem, Trai. Ó. Calma. Tá aí, ó. Calma. 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 Opa. Tá aí. Tá aí. Parece fácil, né, velho? Que beleza, velho. Tá só esperando, ó. Tá tipo... Toma. Beleza, hein? Beleza. Que beleza. 14x5. Ai, velho. Que beleza. Beleza. Que beleza. Se não perde o primeiro mapa. Tem que parar. Tipo assim, ele cancelou a participação da nação nesse campeonato, velho. Só porque a gente perdeu o primeiro mapa, velho. Olha aí. 15x5. É 15, Apocão. É 15, Apocão. É 15, Apocão. É o time, né? Depois tu puder... Tá. Pra não falar que a gente também, né? Tá. Dá uma lida na galera que eu te mandei no WhatsApp hoje de manhã quando eu acordei. É... Pra não falar que a gente, né? Eu tô com medo do que a Zero Zero Nation vai fazer com esse time horroroso hoje. Foi o que o garotinho mandou de manhã. 15x5 são 10 match points. Ó, o Léo já leva o terceiro jogador do round. Já vai aí, ó. Vai. Beleza. 16x5. Porra, que beleza, velho. Bora. Porra.